Música Música Tá procurando um presente super bacana? A gente tá no lugar certo aqui na Lovit E hoje a gente vai falar um pouquinho Pra quem vai aniversariar, não é? Vamos falar O gosto que tá terminando A gente vai falar uma coisinha pro Leonino E um monte de coisa pros virginianos Porque eu sou virginiana E daí eu posso dar a dica de tudo que virginiano gosta Bem certinho O que um Leonino gostaria de ganhar? Egocêntrico Se ama É um espelhinho básico A gente lá tá muito falando Porque é uma coisa bacana E foi dito por uma Leonina É verdade É uma Leonina Um espelho bem lindo, bem maravilhoso Bom, mas se você tem algum virginiano Pra fazer aniversário Não esqueça que virginiano gosta de organização É verdade É super perfeccionista Então a gente vai começar mostrando por aqui, não é? Olha o que é essa estante escada, não é? Você chegou essa semana Um amor E os cachepôs que a gente gosta de tudo organizado Tudo nos seus devidos lugares Mas tem que ser coisa charmosa Olha o que é isso aqui de crochê Olha que lindo Olha que coisa mais linda Além, claro, de todas essas organizações Quem bom virginiano também gosta de bandejinhas Tudo cai nas bandejas E aqui nós falamos das bandejas, é? A bandeja, o cheirinho Tá tudo sempre cheiroso Então, claro, daí a gente bota uma voluz Pra dar pra ganhar também uma velhinha Um sabonetinho E fica tudo organizado nas bandejas E essas bandejas são bárbaras pra banheiro Pra organizar cremes, perfumes Até os vidrinhos A gente tem a mania de sintonizar tudo É verdade Não é assim? Bom, vindo pra cá Isso aqui, ó É um parque de diversões pro virginiano Exatamente Que são os porta-maquiagem Esse aqui é um porta-maquiagem Exatamente Mas são as caixinhas organizadoras Olha aqui, que legal Pra guardar documentos Ou até o controle na sala Os controles, não é? Caixinhas assim, ó, gente Tem desde aquela caixinha de vidro Até... Tem tudo que é tipo de caixinha Que tu pode imaginar Muitos caixinhas Bom, isso aqui Pra organizar as plantinhas Assim, ó Um virginiano ama de paixão Imagina isso aqui pra colocar os temperinhos Maravilhoso, maravilhoso Não preciso te dizer Que eu tenho um monte de temperinhos Lá do meu fogão Porque isso é coisa de virginiano O virginiano também ama Essas caixas organizadoras Organizadoras, não é? Porque quando tu entra na casa De um virginiano Tu não vê nada Fora do lugar Até meio assim Meio tem um toque Isso Pode guardar isso Pode guardar alguma coisa Que mais que nós temos aqui Pro virginiano Tudo aqui tem aqui Assim, ó, gente Muita coisa Olha aqui, ó Esse virginiano não vai amar Levar essa marmitinha Vai com o lanchinho organizado Organizado, bonitinho Pra colocar Moderno Aqui, ó, gente Isso aqui é uma outra coisa Que os virginianos amam Porque fica cada coisa No seu lugar E daí a gente exige Que a casa toda funcione assim Isso aí Aqui, ó Olha que legal Pra cozinha Isso aqui é muito legal É, sabe que eu tenho Eu adoro Amo esse tipo de coisa Porque eu acho que dá uma organização na casa Não é? Bom, aqui, ó, gente Os porta... As fruteiras Que eles têm muita fruteira linda Que a gente vai mostrar por aqui Olha essa verde Fruteiras diferentes, não é? O que mais? Vamos lá, André, me ajuda Isso aqui também chegou muita coisa Aqui é um suporte É, pra guardar plantas Aí tu põe uma plantinha aí Aqui, ó, gente Vamos pular pra cá, ó Pra mostrar esses cestos aqui Que também eles fazem parte da vida do virginiano Olha que legal Isso aqui tudo a gente tá feliz Eu já teria onde botar qualquer um deles Ó, eu também Eu adoro guardar tudo Tudo se organiza aqui dentro desses cestos E daí a gente acha tudo mais fácil, não é? Vamos atravessar por aqui, André? Vamos ali que eu vou te mostrar Ó, enquanto isso vocês vão olhando Tudo que tem nessa loja aqui Muito abacaxi Ai, eu quis mostrar um abacaxi pra organizar Olha que lindo, gente Ele é organizador, ó Dá pra colocar alguma coisa dentro, né? Nós vamos finalizar nossa matéria com esse porta-copos aqui Maravilhoso Que tá um luxo Que já ficam os copos ali prontinhos pra serem usados, limpinhos, não é? Perfeitos Decorados Tomou, lavou e colocou direto ali no lugar Isso aí Não é? Isso é coisa de virginiano Perfeito É isso aí Você tem algum virginiano na família ou como amigo? Vem buscar o presente dele aqui Porque aqui, ó Não tem erro A Lovit fica na Marilã Em quase esquina com a 24 de outubro Número? 884 884 Uma loja toda grafitada na frente Que a gente entra em um mundo à parte aqui dentro Tem até café É isso aí É isso aí Vamos receber todo mundo aqui, né? Vamos lá Queremos todo mundo aqui E aí